Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Chegou sexta-feira, não quero saber de nada Ponteiro bateu seis horas, é do trampo pra minha casa Da minha casa pro Elipa, que hoje é só revoada Pro peco da pavelinha, na Tchê Plata É só solta, 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 solta É só solta, 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 solta É só solta, é só solta, é só solta, bruta, é só solta, bruta Toma filha da puta Toma filha da puta Toma filha da puta É só solta, bruta, é só solta, bruta Toma filha da puta DJ Patrick R Chegou sexta-feira, não quero saber de nada Ponteiro bateu seis horas, é do trampo pra minha casa Da minha casa pro Elipa, que hoje é só reboada Pro peco da favelinha, na tepla é só soltada Soltada, 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 soltada Soltada, 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 soltada Soltada, 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 soltada Soltada, 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 soltada Soltada, 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 soltada Soltada, 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 soltada Soltada, 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 soltada DJ Patrick R